Bom, gente, como vocês sabem, o Luigi tá muito bravo com a gente. Tipo assim, muito bravo. Foi complicado. Na verdade, mais comigo que com a Camila. É, eu acho que ele não gostou nada, né? Foi aquele jantar romântico lá que a gente fez pro Otávio e pra Carol, ele virou a cara pra gente. Ele tá meio sem falar com vocês, tá meio tipo, sabe? Quando o cara tá chateado, parece. Sim, ele não tá legal com a gente. E aí a Camila decidiu, falando que a Camila é prima, enfim, mais próxima dele, tem mais intimidade. Ela decidiu conversar com o Luigi pra tentar ver se, né, ele desculpa a gente, cara. Porque não tem como a gente ficar assim. Se a gente tá do próximo e tal, é uma situação chata, sabe? Ele tem certeza que gosta muito do outro, sabe? E eu espero que ele perdoe, né? Ah, com certeza. Mas enfim, a Camila já foi lá no quarto dele pra conversar. E já faz um tempinho, né? Ah, faz uns 15 minutos já, eu acho. E a gente tá querendo saber o que tá acontecendo. Porque é curioso, né? Como é que não fica? Então, entendeu? Mas eu tive uma ideia. O quê? A gente podia ir lá espionar eles. Você acha que dá? Mano, pode dar errado. Pode dar muito errado, sabe? Mas também pode dar muito certo, porque a gente pode descobrir o que ele vai falar. Sim, mas se ele descobrir, eu acho que ele vai ficar mais baixo. Nossa, e aí não, aí realmente se ele descobrir, ele já não vai querer mais nem olhar na nossa cara. Mas calma, vamos devagar. Tá, tá. A gente tem que... Eu acho que dá pra ele. Acho que dá. Tem que falar primeiro na frente, vê se tá tudo limpo. Pensa, a área tá limpa. Eles tão lá, eles tão lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Fiquei mal pela forma que você chegou, sabe? A gente não precisava. Mas eu entendi também, você que pode estar e tal, e eu não avisei que eu ia fazer um jantar romântico. Sim, sim. Eu só falei que eu ia vir com ele, isso aqui. Meu Deus, mas você vai dar uma enxergada aí, eu fiquei vindo. Mas beleza. Mas tá bravo ainda? Não. Foi mais de calor do meu dia. Pois. Juro, você? Pô, você vai deixar bem aqui? Sim, tem calor. Parece que ele tá mais de boa. Parece que ele tá bravo, mas acho que ele vai quiser, ele vai quiser a gente, entendeu? Ele cortou a Camila, não sei o que, mas parece que ele tá de boa. Tá, tá indo, tá indo, tá indo. Mas por que a gente não tinha feito um jantar romântico? Ou por que não vem? Também. Por que não vem? Ué? Por que sim? Eu não preciso saber por que você ficou bravo, se você não gostou de uma coisa que eu falei, se ela não falou, pode ser a Carol e o Otávio, se você tem alguma coisa que eu sei. Não, eu fiquei desapontado, porque nada a ver, mano, os caras aqui, a Carol e o Otávio aqui. Muito importante, porque eles pediam super-vídeo, tá? Não, não, beleza, mas ele faz sentido, entendeu? Porque, meu, isso faz a hora chegar. Daí eu fiquei meio chateando, porque ninguém me fez nada. Não tinha feito? Eu achei que isso ia ficar de boa, achei que isso ia ver que o meu quarto... Piore, é que o seu quarto vai fazer. E daí, se você for, vai pra gente mudar a qualidade... Também, não tinha feito. Eu não sabia que o seu quarto agora, tipo, seria uma armada... Mas tem problema? Humm, não, aqui não tem problema, aqui tem problema. Pode, tem sim, eu vou estar dando a casa por aqui. Qual o problema? Você não vai voltar a funcionar mesmo com o Otávio? Não, eu sou um Otávio aqui, que está voltado a vontade. 100% até. E aí, esquece. E aí, esquece. Luís, você tá gostando da Carol não, né? Não, não. Não, não. Não, não. Não, jamais. Como assim? Como assim? Eu sempre os meus muito favoritos. Não. Não, não. Não, não. Fala. Fala. Tenho certeza que você vai fazer. Porque, ó, você não vai cobrar o pai comigo por causa disso? Tá pra contar? Fica a Carol. Tá pra contar o pai? Não. Não. Nem sim, não. 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 Você tá botando a sua barbinha. Fala aí. Mas isso aqui... Você me desculpou, então? Tá. Você tá desculpado? Tá. 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 Não, não. Não, não. Eu também conto então... Eu também conto então. Talvez. Me conta! Talvez. Talvez. Talvez... Talvez. É, meu amor. Isso aqui é... Fala! Você sabe o que você quer falar? Ó, eu fiquei tendo em conversar com ele, você é muito parceiro, você sempre foi muito parceiro com ele, você teve que ajudar com um monte de coisa, só que meu, tá sempre metido, se falar, alguma coisa pra você, você não vai contar pra ninguém, vai ficar só em frente, óbvio, também, juro, 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 e agora? Tô, tô te olhando diferente, talvez eu esteja gostando, tá bom, mentira, o que você tá fazendo dela? Tá bom, foi sobrevolgado, eu sabia, você não vai pagar por causa disso, mentira, eu vi, desde quando? Eu não sei o que pensar, tipo, falar, agora eu já sei, por isso que ele tava ligado, tá? Porque não faz sentido, não, tipo, ok, não avisou tudo mais, mas a gente aqui dormiu, mas agora faz sentido, porque ele ficou com ciúmes. Caraca, nunca imaginei, velho. Meu Deus, mas é que a gente comprou, a gente não precisa, a gente comprou resolver isso. Eu suspiciousamente com ciúmes, volta, nunca mais uma ideia, o que você sabe, tudo bem, não, 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 não. Você tá muito chateada, hein? Eu sei que... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Merda! Eu acho que a gente tem uma nova... Eu acho que a gente tem uma nova... Eu não sei se isso nunca, véi! Foi isso aqui, foi isso aqui! Vamos ver se ele pega a gente ali. A gente tá feito! Mas eu já não sei o que vai. Vai! Eu tô passando mal! Eu tô passando mal! Meu coração! Meu coração! Eu vou morrer! Mano, por que que você chutou? Foi sem querer eu escolhi alguém. Foi sem querer. Bom, mas agora a gente já sabe... Mano, que bonito! Eu gosto da Carol! Cara... Meu primo, cara! Eu não... Ai! Nossa, eu não sei o que eu penso, sério! Tá, mas gente, a gente tem um problema nisso. O quê? O Luigi é de menor, né, Luca? Não, com certeza! Ele não pode gostar de uma menina mais velha do que eu sei. Eu sei, mas é que... Cara, pra mim ia ser o menor... Você sabe por quê? Porque... Pra mim não faz sentido ele se apaixonar por ela, assim, sabe? Eu também, tipo... Eu nunca tinha percebido! Eu acho que... Se bem que assim, o Luigi já conhece a Carol já faz um tempo, né? Sim! A gente sempre sai junto e tal... Só que, mano, nunca na minha cabeça... É isso que eu tô te falando! Pra mim não faz tanto sentido que a gente nem conseguiu perceber ninguém! Ninguém! E ele nunca me falou nada! Ele costuma falar sempre as coisas, sabe? Então, tipo assim, eu escutando ele falando pra Camila, eu tô... Mano, não é possível, sabe? Será que ele vai contar pra você? Cara, o meu primo, velho! Será que ele vai contar pra você? Eu espero muito que ele conte, mas eu não sei! Você viu o jeito que ele tá falando com a Camila? Ele se abriu com a Camila! Entendeu? E ele fez um segredo! E a gente ouviu tudo! E a gente ouviu tudo! E o Deus do céu! Mas enfim... A gente conseguiu ouvir! Pelo menos ele me perdoou! Perdoou a Camila! É! E agora... O mais importante é isso, na verdade, né? É! A gente descobriu que ele perdoou vocês! Mas temos uma bomba aí, né? Uma... Júlio, minha cabeça tá... Eu não sei o que eu penso! De verdade mesmo! De verdade! Eu tô... Acho sem palavras! O Luigi está apaixonado pela Carol!